Na cúpula de Assunção, o Mercosul oficialmente ganhou mais um integrante. Após 10 anos de espera, a Bolívia é o novo membro do bloco, ao lado do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, além da Venezuela, suspensa por falta de normativas técnicas. No encontro de chefes de Estado, o presidente Lula defendeu maior integração regional para o fortalecimento econômico da América do Sul. O nosso bloco é um projeto ambicioso, que gerou muitos furtos desde o seu lançamento. O comércio entre nós multiplicou-se 10 vezes e hoje já é de 49 bilhões de dólares. É preciso pensar grande, como nossos antecessores ousaram fazer nesta capital há 33 anos. O Mercosul será o que quisermos que seja. Lula também defendeu a democracia, lembrou os atos golpistas de 8 de janeiro no Brasil e a recente tentativa de golpe na Bolívia. A reação unânime ao 26 de junho na Bolívia e ao 8 de janeiro no Brasil demonstra que não há atalhos à democracia em nossa região. Mas é preciso permanecer vigilantes. Faustos democratas tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses e acionagens. Enquanto nossa região seguir entre as mais desiguais do mundo, a estabilidade política permanecerá ameaçada. Democracia e desenvolvimento andam lado a lado. Sétima maior economia mundial, com cerca de 3 trilhões de dólares, o Mercosul representa mais da metade do PIB da América do Sul. China, União Europeia e Estados Unidos foram os principais destinos de exportação de produtos como soja, petróleo e mineira de ferro. Internamente, o Brasil exportou para o bloco no ano passado mais de 23 bilhões de dólares e importou 17 bilhões, superávit superior a 6 bilhões de dólares. Saldo positivo destacado pelo presidente Lula, que lembrou as conquistas do bloco nos últimos anos e defendeu novas relações comerciais, como com o mercado chinês. A atualização do bloco também implica em uma ambiciosa agenda comercial externa. Na presidenta brasileira, assinamos o acordo de livre comércio com Singapura, o primeiro entre o nosso bloco e um país asiático. Sob a liderança do presidente Santiago Penha, foi lançado o processo de negociação com os Emirados Árabes Unidos. Só não concluímos o acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições internas. Nos orgulhamos de ser o primeiro país do bloco a ratificar o acordo de livre comércio com a Palestina. Mas não posso deixar de lamentar que isso ocorra no contexto em que o povo palestino sofre com as consequências de uma guerra totalmente irracional. Espero que neste ano possamos aprofundar o diálogo sob um acordo abrangente com a China. Em Assunção, os membros do bloco assinaram novos acordos. São investimentos e entendimentos nas áreas de audiovisual, gestão integral de risco de desastres, combate ao crime organizado transnacional e convênios de complementação financeira com o Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata. O Mercosul também se aproximou em termos comerciais da Colômbia, Equador, Peru e países da América Central e atualizou o acordo de complementação econômica entre o bloco e o Chile. A medida beneficia o Brasil que passa a exportar automóveis para o mercado chileno. Além dos acordos econômicos e sociais, os integrantes do bloco reforçaram a necessidade de defender a democracia, os direitos humanos e a estabilidade política na região. A presidência temporária do Paraguai se encerra nessa cúpula e passa a ser ocupada pelo Uruguai. Antes de embarcar para a Bolívia, Lula participou de bilaterais com os presidentes do Panamá, José Raul Molino, e do Paraguai, Santiago Penha.